Num lugar onde o telefone toca O lápis cai E a luz acaba Ir para o trabalho pode ser o seu pior pesadelo Mas depois de longas investigações O FBI divulga a lista dos três suspeitos pelos crimes do Corredor da Morte O Gomir, o capitão Miércules Mexicano ex-capitão das Farc Queimou seu chefe e mais 11 companheiros de trabalho Depois de torturá-los por dois dias Há relatos de que faça isso rindo LFG Filmmaker, a Junk Food Americana nacionalizada e religiosa extremista Elimina suas vítimas com todo tipo de comida industrializada Enquanto entoa salmos e hinos Só não mata aos domingos Porque é dia do Senhor Doutor Manfria de Capozoli O Monque Italiano, asseado e de aparência salomônica Há evidências de que lava as mãos antes e depois de matar suas vítimas O motivo seria seu passado devasso e sujo Esse trio é conhecido como Esquadrão Classe A Fique atento e faça seu papel de cidadão Denuncie Se você vir um desses elementos Ligue 0800 A A A B A 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 Amém.